Pessoal, tudo certo? Esse aqui é a... Não deu pra nós filmar a montagem aí, tá? Do cabeçote do Agile aí, tá? Mas tá zerado aí, ó. Motor funcionando redondinho, tá? Beleza? Caprichado aí, ó. Fizemos lá... Fizemos o cabeçote lá com a Ritjói, né? O meu amigo Guilherme, o Aldo, né? Da recípica da Ritjói aí, ó. Beleza? Verado aí, deu um banho bonito aí no cabeçote. Tava bem feio o cabeçote aí, tá? Esse aqui é do meu amigo Célio, né? Da Claudete aí. Estão sempre aqui arrumando o carro conosco aí. E graças a Deus aí o carro ficou top. O carro tava fervendo, entrando água no óleo, né? Mas aproveitando, tem que trocar, né, pessoal? Não adianta. Fórmula termostática, bomba d'água, né? Fazer bem caprichadinho aí pra não dar retorno, né? Beleza? Trocamos um selo. Um selo bem complicado que tem aqui atrás. Tem que desmontar todo o conjunto aqui da direção hidráulica, do ar-condicionado pra poder trocar um selo bem complicado que tem ali, né? Beleza? Botamos tampinha nova, né? Do reservatório. Já botamos... Essa tampa aqui tava feia também. Tô bem caprichadinho aí. A ventoinha ligando certinho. Motor não foi vento. Ficou top. Mais um serviço aí. Graças a Deus deu tudo certo. Beleza, pessoal? Valeu. Abraço aí. Abraço aí. Abraço aí.